Olá turminha da pré-escola, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniela Inagai e nós vamos hoje para mais uma aula. Nós já estamos na aula 25 da unidade 2, da apostila 2. Vamos ver o conteúdo de hoje, o que nós vamos trabalhar? Ah, o nosso cenário já mudou um pouquinho, olha só. Hoje nós vamos falar sobre a escrita de alguns povos indígenas no Brasil. A hora do conhecimento nós teremos o índio brasileiro, índio somos nós. Na apostila nós vamos trabalhar a páginas 58 e 59. Vocês recortaram o anexo? Já deixa tudo preparadinho aí. Apostila aberta, os anexos do lado, que nós vamos precisar para a nossa aula de hoje. A nossa tarefa será no caderno. Teremos dicas para a família e no final da aula uma historinha muito bonitinha. O tupi que você fala. Vamos lá? Olha só, nós primeiro vamos fazer uma recordação das aulas passadas. Vocês lembram que eu falei para vocês que os homens cada vez mais estavam ficando inteligentes, estavam pensando em muitas coisas e descobrindo e inventando muitas coisas. Eles inventaram a roda, eles inventaram calçados para os pés, eles inventaram muitas coisas interessantes que eles precisavam. E também começaram a criar animais, a plantar e foram morando em cidades cada vez maiores. E foram vendo a necessidade de registrar tudo isso, deixar registros para mandar para outras pessoas, para eles se lembrarem. Então, os primeiros registros, vocês estão lembrados? Os homens das cavernas faziam desenhos nas cavernas, das suas caçadas, de como eram seus rituais, suas danças. Vocês estão lembrados que nós falamos sobre isso? Depois, os sumérios, vocês lembram? Que eles faziam essa escrita cuneiforme, colocando na argila as suas escritas para registrar as coisas que eles achavam importantes. Lá no Egito, os egípcios criaram uma escrita que a professora Kelly falou ontem para vocês. A professora Kelly e a professora Carol trabalharam os hieróglifos egípcios, que eles faziam como desenhos para representar algumas coisas que eles queriam deixar comunicado. Também os gregos e os romanos criaram alfabetos que pareciam mais com os alfabetos que nós usamos hoje, né? Porque hoje em dia, ninguém mais faz desenho nas cavernas, ninguém usa mais esse tipo de escrita cuneiforme na argila, só se for para brincar. Os desenhos egípcios, algumas coisas nós até utilizamos desenhos. A professora Carol mostrou para vocês que dá para fazer uma informação usando desenhos. Mas essas letrinhas aqui, que os romanos criaram, são as que nós, mais parecidas com o alfabeto que nós utilizamos hoje. Mas todas essas palavras, todos esses modos de escrever foram criados em várias partes do planeta, mas não foram aqui no Brasil. E no Brasil? Como será que foi aqui no Brasil? Como será que surgiu a nossa língua? Vocês sabem quem foram os primeiros habitantes, as primeiras pessoas que moravam aqui no Brasil? Eram os indígenas, né? Vocês já ouviram falar nos indígenas? Vocês sabem quem são os indígenas? Então eu vou falar para vocês um pouquinho hoje sobre os indígenas, como eles viviam, como era a forma que eles se comunicavam. Vocês sabiam que no Brasil existiam várias tribos indígenas e eles não eram todos iguais. Olha só, cada um tinha um costume, um jeito de se pintar, de se enfeitar. Um gostava de pintar de um jeito, outros gostavam de usar cores, outros gostavam de pintar mais usando preto. Alguns usavam cocares com muitas penas. Uns moravam e construíam a sua casa de um jeito, outros de outra maneira. Cada índio tinha o seu jeito de falar, seus costumes e isso nós vamos começar a trabalhar um pouco. E vocês sabem por que nós vamos falar sobre isso? Porque como os indígenas foram os primeiros que estavam aqui no Brasil, muito antes dos portugueses, dos espanhóis, dos japoneses, de todos os outros povos virem morar no Brasil, os índios já estavam aqui. E eles tinham palavrinhas que até hoje nós usamos, são palavras que nós usamos também no nosso vocabulário. Por isso nós vamos falar sobre o índio brasileiro. Ah, e a turma do Luan também descobriu algumas palavrinhas dessas. Vocês sabiam? Os índios, olha só, para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre os índios, Nós vamos agora assistir um vídeo que chama Índio Brasileiro, Índio Somos Nós, que nós vamos conhecer um pouquinho da cultura indígena, algumas coisinhas que nós vamos apresentar para vocês. Vamos lá? Hora do vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Ainda hoje, tem pessoas no Brasil que acham que índio não existe mais, que não existe mais índio no Brasil. É como se fosse uma lenda. Os livros didáticos das escolas falam dos índios de 500 anos atrás. O outro pensa que só existe uma cultura só indígena. Mas, na verdade, existem várias culturas indígenas diferentes, a língua, a dança. E existe no Brasil mais de 223 povos. Eu sou do povo Guajejara. Rikibak. Kuikuru. Uaiwai. Vácona, Nankariri, Xukuru. Namangê. Canela. Porinikaiwá. Carajá. Turinim. Matiz. Serente. O açúcar. Serena. Pataxó. Existe mais de 200 línguas diferentes aqui no Brasil. Oitita, uissapá, tabata, kuikuru. Xerere, maximino, guaranikaiwá. Oitita, uissapá, 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 uissapá. Oitita, uissapá, uissapá, uissapá. Vocês viram, pessoal, quanta diversidade? Que os índios não são todos iguais? Vocês perceberam que no Brasil tinha até um índio que falava. Hoje ainda existem mais de 253 povos diferentes indígenas no Brasil, morando cada uma numa parte do Brasil e falando mais de 150 línguas diferentes. Olha só que interessante. Assim como nós temos o português, o inglês, o espanhol, o italiano, os indígenas também tinham a sua língua própria, que eram diferentes uma das outras. Em cada tribo, eles falavam uma linguagem diferente. Vocês sabem que os indígenas, eles não criaram um sistema de escrita, eles não tinham o seu próprio alfabeto, mas eles tinham a sua linguagem, os seus costumes. E como será que eles passavam esses ensinamentos para as futuras gerações? Como que até hoje a gente sabe essas coisas que os índios já sabiam naquela época, que ia há muito tempo atrás? Ah, porque eles eram espertos. Sabe como eles faziam? Eles contavam através de histórias. O bisavô contava para o avô, o avô contava para o pai, o pai contava para o filho e aí uma geração ia passando para a outra. As histórias deles, as lendas. Vocês sabiam que as lendas que nós conhecemos são lendas indígenas? As que os indígenas que criaram, porque eles moravam nas florestas, eles moravam, eles viviam aquela cultura e eles criaram muitas lendas. Eram as histórias deles. Também os indígenas, eles eram grandes conhecedores da natureza. Eles tinham remédios que eles sabiam fazer para curar várias coisas. Enfim, tudo o que eles queriam ensinar do pai para o filho era através dessas histórias e também de uma coisa muito legal, a música. Eles inventavam músicas para passar essas tradições de um para o outro. Por isso que até hoje nós conhecemos algumas palavrinhas indígenas. Embora eles não tenham deixado escrito, existem registros de músicas, de histórias que foi passando de um para o outro. E depois, quando os portugueses, os outros povos vieram para o Brasil, e aí não é nem uma história tão bonita, porque houve luta, houve muita coisa ruim da gente lembrar. Mas depois desse tempo, as pessoas que já tinham uma escrita formalizada, os portugueses, os espanhóis, outros povos que vieram morar no Brasil, eles passaram a estudar o povo indígena. E as palavrinhas que eles falaram, aí eles começaram a escrever e aprenderam as palavrinhas com os indígenas. E olha só, a turma do Luan descobriu alguma dessas palavrinhas e nós vamos trabalhar elas hoje aqui. Vamos lá? Olha, na página 58 está escrito assim, escrita de alguns povos indígenas no Brasil. Eu vou colocar maiorzinho aqui para que vocês enxerguem. Olha só. A escrita de alguns povos indígenas no Brasil. A turma do Luan descobriu algumas palavras da língua de alguns povos indígenas. Por isso eu pedi para vocês recortarem o anexo 6, porque nós vamos descobrir cada uma dessas palavras. Olha, existem palavras do povo Ianomami, do povo indígena Kuikuru, e do povo indígena Guarani Mibiá. Vocês gostariam de saber quem eram esses povos? Olha só. Então vamos começar pelos I-A-N-O-M-A-M-I. Os Ianomamis, quem eram os índios Ianomamis? Os índios Ianomamis, olha só como era a pintura que eles usavam. Olha a aldeia deles, como eram as casas dos índios Ianomamis. Olha que interessante, era uma bem pertinha da outra. Eles eram caçadores e eles também gostavam de plantar. Eles eram agricultores. Eles gostavam de plantar as coisas que eles gostavam de comer. O milho, a mandioca. Eles também tinham a sua cultura. Os índios Ianomamis, as ocas deles, as aldeias deles, é lá na floresta amazônica, numa parte do Brasil. Também no estado de Roraima e num país vizinho ao Brasil, a Venezuela. Olha só. Eles também, olha, as mães cuidando dos filhos. Muitas coisas da cultura Ianomami, que nós sabemos até hoje. Eles gostavam de pintar, eles gostavam de caçar, eles gostavam de se divertir. Então, esses são os índios Ianomamis. Nós vamos conhecer agora um pouco os índios Kuikuro. Os Kuikuro eram uma outra aldeia indígena, né? Era uma outra etnia. Eles viviam, olha só as pinturas que eles faziam. Olha. Olha só os rituais, as danças. Olha só as vestimentas dele. Olha só como era a aldeia dos índios Kuikuros. Eles viviam em várias partes do Brasil. E eles falavam uma língua diferente. A língua deles chamava Caribe. Olha. As danças deles, os rituais. Eles também gostavam de fazer artesanatos. Gostavam de fazer bancos, objetos que eles utilizavam para trocar, né? Para poder trocar. Uma tribo trocava com a outra. Olha só. E também nós temos a tribo Guarani. Guarani Guarani Mibiá. A tribo Guarani Mibiá era uma outra tribo. Tem várias. Tinha tribos de índios Guaranis Mibiá em várias partes do Brasil. Nas regiões norte, no sudeste, no sul. Eram localizadas em várias partes. Eles não ficavam só na floresta amazônica. Olha só. E eles tinham também o jeito deles de se pintarem, o artesanato dele. Olha só os instrumentos. Olha só o cocar desse índio. Que bonito, pessoal. A oca deles era um pouco diferente das outras. Olha só como era. Olha essa dança desses índios Guarani Mibiá. E o artesanato. Os índios Guarani Mibiá, os guaranis, é o que mais tinha no Brasil. Mas tinha a tribo Mibiá, tinha uma outra que era Guarani, Iandeva. E também tinha a Guarani Kaiuá. E os guaranis, é o que tinha a língua tupi-guarani, que era a mais falada aqui no Brasil. Vocês lembram que eu falei que tinham várias? Mas a do tupi-guarani é que era a mais falada no Brasil. Olha só, pessoal. Eles também eram agricultores. E a sua população era muito vasta no Brasil. Agora que vocês já conheceram as três etnias dos índios que a turma do Luan descobriu, nós vamos passar aqui. Nós vamos abrir a nossa apostila na páginas 58 e 59. E olha só, o anexo que vocês recortaram está aqui. Esse anexo tem várias palavras escritas da forma indígena. Olha só. Aqui está escrito assim. O que será que quer dizer essas palavrinhas? Olha, da língua do povo cuicuro, que vocês lembram que eu falei que eles falavam uma língua que chama caribe? As palavrinhas que a turminha do Luan descobriu. A tanga e etige. O que será que é a tanga e etige? E dos guarani-mi-biá? Olha as palavrinhas que eles descobriram. Avashi e xi. O que será? Vamos tentar descobrir. Olha só, pessoal. O que vocês acham que é ira-a? Ira-a era a nossa onça-pintada, pessoal. Nós chamamos de onça-pintada e os índios e anomames chamavam de ira-a. E opo-a? O que será opo-a? Opo-a é o tatu. Nós chamamos de tatu. Os índios e anomames chamavam de opo-a. E i-ano-a? O que será i-ano-a? I-ano-a era a casa, era a moradia dos índios. Ah, nós já descobrimos as palavrinhas dos índios e anomames. Agora, vamos aqui para o povo cuicuro. Quais serão as palavrinhas? A tanga. Vocês conseguem saber o que é a tanga? Hum, não tem nada no nosso vocabulário que tem esse sonzinho, né? A tanga, pessoal, era esse instrumento, era a flauta que eles utilizavam para as músicas. E etige? O que será que quando os cuicuro falavam etige, o que será que eles estavam querendo dizer? Hum, vocês conseguem adivinhar? Etige era a rede. Olha só. Etige, para nós, é a rede. Agora, só tem mais duas, olha. Ava-xi e xi-i. Ava-xi. O que será que é ava-xi? Ava-xi é o milho. Para nós é milho, para eles era ava-xi. E agora só ficou o coati, né? Olha lá. O nosso coati, para eles era xi-i. Agora que nós já sabemos que ira-a é a onça, opo-a é o tatu, iano-a é a casa, a tanga é a flauta, etige é a rede e ava-xi é o milho, coati é xi. Vamos ver como nós escrevemos essa palavrinha? Na nossa língua, né? Na língua portuguesa. Olha só. A onça pintada, que para os indígenas era ira-a. Onça. Como eu escrevo a palavrinha onça? Ah, professora, começa com a letrinha O. Onça. Mas vocês percebem que tem um somzinho que parece que sai pelo nariz para ficar on? Qual letrinha que eu coloco junto com o O para ficar on? É a letrinha N. E o sa? O sa parece o som do S, né? Mas eu já falei para vocês que tem uma outra letrinha que também tem o somzinho do S. E é essa letrinha que eu uso para escrever o nome da onça. É a letrinha Cedilha. É o Cedilha onça. Termina com A. Muito bem. Quantas vezes eu abro a minha boquinha para falar onça? On-ça. E quando eu junto tudo, eu escrevo onça. Muito bem. Para os indígenas irá-a, para nós onça. O próximo é muito fácil, olha. É o nosso Tatu. Para os indígenas, o Poá. Tatu, pessoal. Como eu escrevo Tatu? Tá. É o T com A. E o Tu? Ah, agora ficou fácil. É a letrinha T, mas agora eu mudo a vogalzinha, né? Tá. Tu. É o T com U. Quantas vezes eu abro a minha boquinha para falar essa palavra, pessoal? Tá. Tu. E quando eu junto tudo, eu escrevo Tatu. Muito bem. O nosso banco de palavras está ficando cheio de palavrinhas. Nós estamos aprendendo passo a passo um monte de palavras para o nosso vocabulário. Vamos para a próxima? Olha só. Agora. E ano a? Era a casa dos indígenas. Vocês estão lembrados? Como eu escrevo casa? Essa palavra nós já ensinamos aqui. É fácil, fácil. Vamos lá. K. Ó, o K. Como que é o K? É o C com A. Agora, usar. Professora, tem som de Z, mas é aquela letrinha que eu uso no lugar do Z quando está perto de vogais. É o S com A. K. Z. Eu abro a minha boca duas vezes. K. Z. E quando eu junto tudo, eu formo a palavrinha casa. Vocês sabem como chama a casa dos indígenas? A casa dos indígenas chama Oca. Vocês já ouviram falar de Oca, não ouviram? Mas agora eu vou contar um segredinho para vocês. Olha, vocês estão vendo essas duas figuras? Essas aqui são algumas formas que os indígenas fazem as Ocas dele. Essas daqui são Ocas do índio brasileiro. Olha só como eles fazem a Oca deles. Quais materiais será que eles usam? Parece que eles usam bambu, palha, né? Das folhas das árvores que eles juntam e vão formando as suas casas. Então, esse tipo aqui de Oca é a Oca do índio brasileiro. E olha só, está vendo essa outra Oca aqui, que parece um triângulo, que é feito de couro de animais? Essa Oca não é do índio brasileiro. Essa daqui é a Oca do índio americano, lá dos Estados Unidos. Os índios que viviam lá nos Estados Unidos. Então, essa é a Oca do índio brasileiro. E essa Oquinha aqui, em formato de triângulo, não é a Oca do nosso índio. É a Oca do índio dos Estados Unidos. Aprenderam direitinho, né? Então, vamos para a nossa próxima palavrinha? A tanga, vocês lembram que era a flauta? Olha, como será que eu escrevo flauta? O F é a letrinha F. Para ficar flá, qual sonzinho vocês estão ouvindo? Flá é aquela letrinha que vai lá no céu da boca, né? Olha, é o L. E junto com elas, eu vou colocar o A, o L intrometido. Porque se eu colocar só o F e o A, fica Fá. Mas eu quero escrever flá. E para ficar flau, qual letrinha eu vou colocar? U, flau, tá. É o T com A. Muito bem. Então, eu escrevo flau, tá. Tudo junto, eu escrevo a palavrinha flauta. A nossa próxima palavrinha era etige, era a nossa rede, né? Olha lá, re. É a letrinha que raspa a garganta, olha. É o R com o E. E o D? O D já está fácil, vocês já estão ouvindo, né? É o D com o E. Quantas vezes eu abro a boquinha, pessoal? Re, D. E quando eu junto tudo, eu escrevo rede. Ah, muito bem. Vamos para as nossas próximas palavrinhas? O avaxi. Vocês lembram que era o avaxi? O avaxi era o milho. Ó, mi. E como que eu escrevo mi? É o M com I. E o lho? É o L? Ah, tem o O. Mas é só o L, o O. É milho? Não. Eu tenho que colocar aquela letrinha intrometida. É o H. Olha só. Mi, lho. Mi, lho. Eu abro a minha boquinha duas vezes para falar milho. E quando eu junto tudo, eu escrevo milho. E o nosso Quati? Hum, o Quati é um pouquinho mais difícil, porque essa letrinha a gente usa pouco. É a letrinha Q. Vocês estão lembrados que em outras aulas nós já falamos para vocês que o Q sempre vai estar junto com o U. E para dar o somzinho, eu tenho que colocar mais uma vogalzinha. Ó, Quá. Qual letrinha que vocês estão ouvindo? É a letrinha A. Quá, Ti. Como que é o Ti, pessoal? Ah, é o T com I. Quá, Ti. E quando eu junto tudo, eu escrevo Quati. Muito bem. Agora, como nós estamos falando de índio, vamos aprender também a escrever o nome do índio? Olha, índio, muito fácil. Começa com a letrinha I. O I, vocês percebem que faz, ó, In, igual da onça. Então, qual letrinha que eu vou colocar junto aqui com o I para ficar In? Acertou quem falou que é a letrinha N. In, Di. Como que é o Di? O Di do dinossauro, que vocês já sabem, né? Di. O D com I. Índio. Termina com O. Quantas vezes eu abro a minha boquinha? In, Di, O. E quando eu junto tudo, eu formo a palavrinha índio. E agora eu vou contar mais aquele segredinho pra vocês, tá vendo? Olha só. Os nossos índios brasileiros, com todas as suas diferenças, as suas pinturas. Essas são fotos de índios brasileiros. E esse índio aqui, pessoal, ó, que põe só algumas peninhas na cabeça, que usa essas roupas longas, parecidas que são feitas de pele de animal. Esse aqui são os índios americanos, que moravam lá nos Estados Unidos. Vocês estão lembrados que eu já falei da OCA deles? Então, olha só. Índio brasileiro, índio americano. São um pouquinho diferentes, mas vale a pena conhecer essa diferença. Agora, pessoal, no seu caderno, a sua tarefa. Vocês vão colocar o nome, a data. E aí, vocês vão... Essas palavrinhas que nós trabalhamos aqui, vocês vão montar as palavras que você aprendeu hoje, com letras móveis. E depois, faça a lista no seu caderno. Desenhe todos os elementos da lista que você escreveu acima. Então, vocês façam a lista com as palavrinhas. E depois, vocês podem desenhar essas palavrinhas que você aprendeu, para vocês não esquecerem. Legal? Dicas para a família. Hoje, você trabalhou uma lista no seu caderno. Aproveite e retome todas as listas que você já escreveu no seu caderno. Tente descobrir cada palavrinha que você já escreveu. Nós já escrevemos várias listas no nosso caderno. Caso a criança não lembre das palavras, aproveite para relembrar as letras com as quais elas foram escritas. Com que letrinha que começa, com que letrinha que termina. Dê dicas para que ela se lembre. Vamos ver se elas conseguem adivinhar as palavrinhas. E dessa forma, ela vai aprendendo a leitura. Escolha algumas dessas palavras e faça um bingo com elas. Faça uma cartelinha, divide uma folhinha de sulfite em quatro partes, escreve uma palavrinha em cada uma, e vocês podem fazer várias cartelinhas e brincar com a família. A família inteira pode participar dessa brincadeira. E as crianças adoram jogar bingo. Bingo de letras, bingo de números e bingo de palavras, porque agora eles já estão sabendo reconhecer as palavrinhas. Para a aula de amanhã, nós vamos precisar de duas coisas. Que você ouça a música Tupi Guarani, que está no CD que você recebeu. Ou então a professora já deve ter mandado no seu WhatsApp. E também nós vamos precisar de lápis de cor. Já deixa aí separadinho. E para terminar a nossa aula de hoje, nós teremos a hora da história. Eu me despeço de vocês com a historinha O Tupi Que Você Fala. É uma historinha muito bacana com várias palavrinhas do idioma Tupi Guarani. Para vocês conhecerem. Eu me despeço por aqui, mas vocês ficam com a hora da história. Até a próxima. Tchau! Olá, crianças! Hoje nós vamos conhecer o livro O Tupi Que Você Fala, de Cláudio Fragata. Vamos comigo? Aposto que você sabe falar Tupi e eu provo aqui. Você entende quando dizem guri, jabuticaba ou jabuti? Sabe que bicho é quando dizem sagui, tamanduá ou siri? E sucuri, jacaré, capivara, arara, urubu, tucano, paca ou tatu? Sabe que fruta é quando eu digo caju, maracujá, pitanga ou guaraná? Sabe que significa a palavra abacaxi? Então, tudo isso é Tupi. Também é Tupi, samambaia, sabiá, paçoca, piranha, taquara, perereca, taturana e peteca. Você entende quando falam pororoca ou você faz cara de boboca? Se falam saci, você sente um arrepio e escuta um assobio. Viu como você entende sim senhor e nem precisa de tradutor? Você já falava Tupi e não percebia mesmo falando todo dia. Comendo pipoca ou amendoim você é um pouco curumim. Um beijo e até a próxima!